Muy buenas, flamencos, flamencas e afins! Aqui é Flávio Rodrigues e eu venho fazer quatro perguntinhas pra você. Você sabe o que é uma letra, um estribillo, uma coletilla ou um juguetillo? Uma letra é um verso executado, interpretado por um cantaor de um estilo palo ou ritmo do flamenco em concreto. Como por exemplo, essa letra que você vai ver agora. Um estribillo é o que seria para a gente em português um estribillo ou um refrão. Ele pode estar intercalando letras durante um tema ou canção, pode ser interpretado em forma de coro ou solo também pelo cantor. Uma coletilla é um pequeno verso que se soma à letra complementando a mesma. Ruguetillo vem a ser sinônimo de coletilla. Essa terminologia é mais utilizada nos estilos de mirabrás, romeras e caracoles dentro da família das cantinhas. E aí, você curtiu esse conteúdo? Dá um joinha, deixa um comentário aqui embaixo. Fique à vontade pra compartilhar com quem você acha que possa ter interesse nesse mesmo conteúdo. Não deixe de seguir a gente no YouTube, no nosso Instagram e, por suposto, no nosso Facebook. Se ainda você não se inscreveu na nossa lista VIP, faça isso agora e receba conteúdo exclusivo, gratuito, que nós preparamos especialmente para os nossos seguidores VIP. www.totalflamenco.com Aqui vai ser muito fácil, você vai simplesmente registrar o seu e-mail e imediatamente estará recebendo conteúdo maravilhoso como esses vídeos e uma série de outros materiais que nós preparamos exclusivamente para você. Ao você se cadastrar, você descarregará automaticamente, gratuitamente, a nossa guia de ritmos flamencos. E, em breve, estaremos disponibilizando também a guia genérica da estrutura de baile para download gratuito. Fique atento, porque o flamenco deve estar ao alcance de todos. Saludos a todos! Tchau! 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 Tchau!